Iniciando a comparação, o iPhone 14 Plus é um smartphone 5G Dual SIM, com 16,1 cm de altura, 7,8 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o iPhone 12 também é um aparelho 5G Dual SIM, mas com 14,7 cm de altura, 7,1 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o iPhone 14 Plus tem tela infinita de 6,7 polegadas, Full HD Plus e câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 12, temos display infinito de 6,1 polegadas, Full HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 14 Plus, vem somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 12 também traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 14 Plus foi lançado com o sistema iOS 16 e processador hexa-core junto com 6 GB de memória RAM. Já o iPhone 12 veio com o iPhone 14 e processador hexa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4.323, o iPhone 14 Plus tem armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone 12 conta com bateria 2.815 e com armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do iPhone 14 Plus são desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com estabilização ótica, modo cinema, ação e noite, os alto-falantes estéreo e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do iPhone 12 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com estabilização óptica e modo noite, os alto-falantes estéreo e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho